Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é de português. Olha só, pega seu material, seus shows, vem comigo. Olha só, turminha, a gente fez a nossa última atividade, né, sendo na página... Só um momento. Sendo na página 30, tá? Construindo uma lista, a gente fez, né, até a página do 30 também. Porém, a página 32, que é essa daqui dos jogos, certo? A página 32 e a metade da 33, a gente não vai fazer por quê? Porque ela tem que fazer em grupo na sala de aula, certo? Então, a gente faz ela quando a gente voltar, ok? Se a mamãe perguntar, já sabe. Página 32 e um pedaço da 33, a gente não vai fazer por quê? Porque precisa dos nossos coleguinhas é uma atividade em grupo, tá? E a gente faz quando a gente voltar. Então, na página 33, você coloca em aprendendo a brincar. Que é bem legal aqui hoje. Observe a imagem a seguir. O que essas crianças estão fazendo? Brincando de quê? A varalhinha. Isso mesmo. Aí, do que as crianças estão brincando? A varalhinha. Você já brincou dessa brincadeira? Foi interessante? Creio eu que todo mundo aqui já brincou, né? Mas quem não brincou, dá tempo ainda de brincar, tá? Aí, olha só. Você lembra como se brinca essa brincadeira? Quem lembra vai me ajudar. Quem não lembra vai aprender agora. Vira a página para a página 34, tá? Para a página 34. E vem comigo. Só passar a folha. Olha só, tá bom. Na página comigo, lá. A gente tem algumas coisinhas para fazer, certo? Para isso, a gente precisa tirar a página nova matéria de apoio. Ok? Corre lá e, ó. Vai tirando aí que eu vou arrancar aqui da minha também. Arrancar, arrancar não é importante, né? Que eu não posso mais. Você tem a minha com base, tá bom? Tia, mas qual é a página nova matéria de apoio? Ó, essa aqui, ó. Tá a tua minha. Ok? Se ela aqui não está para destacar. A minha não está. E eu não lembro vontade de vocês. Se vocês estiverem para destacar, ótimo. Maravilhoso. Se não tiver, pegue a tesoura com cuidado. E vocês vão cortar, mas depois, tá? Depois que a gente separar. Primeiro, arranca só essa página. Ok? E volta para a página 34. Essa aqui. Vamos lá? Aí, a gente diz assim, ó. Vamos organizar a regra da brincadeira na linha. Destaque na página 9 do material de apoio. As partes que compõem essas regras. Com a ajuda do professor e dos colegas, monte o texto no espaço abaixo. Né? Então, aqui a gente tem, né? Aqui nós temos. Vou pedir aqui ajudar os universitários para ver se está centralizado. Está centralizado o universitário que está aqui atrás? Muito obrigada. Então, aqui, vocês sabem que tudo tem um passo a passo, certo? Aqui está embaralhado. Aqui está embaralhado. Mas não é todas as palavras. É por top. Como assim? Por exemplo, aqui tem número de participantes. A partir de uma pessoa. Modo de brincar. Materiais necessários e título. Só que de tudo isso, qual é o que a gente começa? Título. Então, aqui, vocês vão pegar essa parte aqui que tem embaixo, do nome título. Aí, vocês vão cortar essa parte aqui, ó. E vão colar ela aqui na parte de cima, tá? Eu vou escrever, mas vocês vão colar, tá bom? Aqui, ó. Então, a primeira parte, vou repetir. Você vai cortar essa partezinha aqui de baixo, onde tem título, amarelinha, você vai colar aqui, tá? Ó. Título. Aí, você vai colocar aqui, ó. Título e amarelinha vai ser o primeiro. Vai ficar aqui, tá bom? Vai ficar colocar aqui. Ah, amarelinha. Amarelinha, tá? Então, esse vai ser o primeiro. Pode colocar aqui, ó. Depois que vocês colarem esse, nós vamos colar o segundo, tá? Depois de título, o que é que vem? Materiais necessários, modo de brincar ou número de participantes? Vamos para o número de participantes? Então, você vai pegar a tesoura e vai cortar aqui, ó. Tá? Vou aumentar aqui. Aqui, ó. Vocês vão cortar aqui, tá? E vão pegar essa partezinha aqui e vão colar abaixo de título e amarelinha, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, ó. Então, o segundo vai ser número de participantes. Participantes, participantes. Certo? Participantes. Aí, vem aqui, ó. A partir... de uma... pessoa. Você vai colar, tá? Vocês não precisam escrever, só colar. Sobrou aí duas coisas. Sobrou modo de brincar e sobrou materiais necessários. modo de brincar que é toda essa parte e materiais necessários. Qual que a gente vai colocar agora? Muito bem. Nós vamos colocar materiais necessários. Vocês vão cortar essa parte aqui, tá? Só essa daqui, ó. Certo? Materiais necessários com esses dois pontinhos vermelhos. E vocês vão colar no terceiro ponto, tá? Nós vamos colocar aqui, ó. Materiais materiais necessários e os dois pontinhos vermelhos que tem ali, ok? que eu não vou escrever aqui agora. E por último nós vamos fazer o quê? Colar essa outra parte grandona que tem, né? O último que tem o quarto é o modo de brincar. E aí nós podemos ver, né? Vocês vão acompanhando e vocês aí estão bem seguindo. Então, vamos ver como é que se faz para a gente brincar de amarelinha? Primeiro passo é o título. Qual é o título da nossa brincadeira? Amarelinha. Segundo passo é ver quantos participantes podem brincar. Ó, número de participantes a partir de uma pessoa. Tem uma pessoa que já pode brincar de amarelinha sozinha ou com várias outras pessoas. terceiro passo materiais necessários. Quais são esses materiais? Vamos ler.